Oi, amores, tudo bem? O vídeo de hoje é mais um Make da Crise. Vocês estão vendo o tanto de Make da Crise que eu tô liberando esse mês, né? É que eu amo gravar, vocês amam assistir. Então, minha filha, tô aqui, ó, só Make da Crise. Tô amando Make da Crise. Passei lá na Miss Bijou pra escolher vários produtinhos pra testar aqui com vocês. Vários produtinhos vocês pediram. E pra quem não sabe ainda, a Miss Bijou é uma loja daqui de Londrina onde vende vários produtos baratos. Tanto maquiagem, bijuteria, roupa. Então vale a pena dar uma passadinha lá, viu? E pra começar o vídeo, o quê? Isso mesmo, clica no like aqui abaixo, se inscreva no canal caso você seja novo por aqui. E bora lá conferindo, então. E pra começar o vídeo de hoje, eu vou testar esse primer aqui da Louis Ansi que eu tenho vontade de testar ele, gente, desde o ano passado. O preço dele tá R$12,50 lá na Miss Bijou. E aqui na embalagem diz ser um primer HD. Diminui a aparência de poros, linhas de expressão, reduzindo imperfeições. Efeito mate, proteína do arroz. Forte fixação da maquiagem, deixando a pele mais macia. Então vamos ver se ele... É tudo isso mesmo. O cheiro tá mais ou menos... A textura dele é parecida com aquele da Playboy. E assim, diminui poros. Ele diminui, mas é muito pouco. Tanto que aí na câmera vocês não vão conseguir perceber. E até pessoalmente, assim, é uma coisa muito sutil, sabe? Mas, comparando com as outras coisas que fala ali, efeito mate deixa. Tipo, ó, a pele tá sem brilho. Fala de deixar a pele macia? Deixa mesmo. Tipo, deixa a pele assim, bem hidratada, sabe? Agora, em questão de disfarçar linhas de expressões, poros, não cumpri não. Mas, como a minha pele, assim, ficou bem gostosa, de verdade, gente. Ela ficou assim, bem aveludada, sabe? Pra mim, é um produto aprovado. É um produto que eu tenho vontade de usar no meu dia a dia, sabe? E pela quantidade que vem, com o valor que é vendido, achei super barato. E nós vimos aqui recentemente que a Belle Angel imitou a Tango. A Tango foi lá e imitou a Ruby Rose. E aí, quando eu vi, é óbvio que eu fiquei muito curiosa pra testar, porque a da Ruby Rose eu amo. É tipo uma queridinha minha. E essa daqui da Tango, só de ser mate, base líquida. O valor dela também tá R$12,50. A cor que eu escolhi foi a número 3. Ela tem um leve cheiro de pó gloss. Ó, é bem grossa. Nossa, é mais grossa que a da Ruby Rose, até. Ó. Vamos lá, minha filha. Seja tão boa quanto, tá? Ai, Jesus. Assim, ela seca bem rápido e daquele mesmo estilo. Seca tão rápido que tem que correr assim pra espalhar e fazer o acabamento. Ela quis começar a manchar, mas parece que não tá manchando, sabe? Tipo assim, ela dá uma saídinha na pele, mas aí eu venho e ela conserta de novo. Pra aplicar, eu achei mais difícil que a da Ruby Rose. Eu achei que ela dá uma acumulada. Aqui em volta da boca, ela dá uma escurecida, ó. Estranho, né? Na embalagem não fala nada de cobertura. Pra quantidade que eu apliquei, vocês viram que eu apliquei bastante base. Eu acho que ela dá uma cobertura média. Ela tá bem sequinha e não tá transferindo, viu? Ó, minha mão continua aqui limpinha. Então assim, eu não sei se ela tá aprovada. Eu acho que ela é uma base usável. E por que que eu já não consigo aprovar ela de cara? Eu acho que ela não deu um acabamento bonito, tá vendo? Aqui assim, ela tá estranha. Ela tá marcando já, ó. E eu acabei de aplicar e ela já tá marcando. E vamos para o teste aprova d'água agora. Já apliquei aqui, esperei um tempo a base dar uma fixada na mão. E veremos. Ó, ela tá saindo, mas é pouco. Tipo, se a gente suar, ela não vai sair escorrendo por aí loucamente, não. Agora, se passar a mão... Aí ferrou. Então assim, quando a Ruby Rosa, eu já fui até em spa com ela. E não aconteceu nada na minha pele. Deu um acabamento aqui na pele. Deu uma cobertura. Só que eu não consigo aprovar, porque teve pontinhos assim, ó. Que não me agradou. Por isso eu digo que eu vou testar mais vezes. Ela não tá nem aprovada, nem reprovada. Vou testar mais vezes e depois eu conto pra vocês, tá? Se alguém aí já testou ela, me conte nos comentários o que achou. Vamos bater aquele papo maroto. E agora, próximo produto. Esse pó HD aqui da Louis Ansi, que vocês pediram muito pra testar. Aqui ele disse HD Studio Pó Fixador. Pelo que a gente vê na embalagem, ele é um pó translúcido solto. O valor dele tá R$12,00. Achei um pouco caro. Mas, se ele for bom, vale a pena, né? A embalagem é assim, ó. Ah, vem com a esponjinha. Olha a poseira subindo! Vou aplicar com a esponjinha e com o pincel pra gente ver das duas formas como ele se comporta, né? Fica meio branco, né? Vamos ver se com o pincel resolve isso aqui. Jesus! Sim, gente. Esfumei bastante. Ele não quer sair essa brancura do meu rosto. Ele não tem cor. Tipo, é uma cor universal. Então, eu não sei se é só pra pessoas muito brancas ou gente morena também pode usar. Porque eu acho que quando é assim, tem que vir especificado na embalagem, né? Ele tem que dar cobertura sem adicionar cor. Vai ter pessoas falando que usa e ele gosta. Porque, ó, ele deixou a pele sequinha. Deixou, assim, um acabamento bem gostoso, sabe? A pele ficou bem aveludada. Só que eu não teria vontade de usar de novo. Porque eu vou ficar muito mais branco. Olha isso aqui! E agora eu vou testar com vocês esse delineador líquido da Playboy. Que também foi indicação de vocês. O preço dele tá R$8,50, o que eu achei, assim, muito bom. Pelo que me falaram. Porque teve várias leituras que falaram que ele era ótimo. A embalagem eu achei bem bonitinha. Nossa, ele é bem pigmentado. Olha, gostei, hein? Ele seca super rápido. Ó, e não tem aquele problema de você passar por cima depois e ele sair o que já tá embaixo, sabe? O aplicador dele eu achei bem bonzinho também. É bem firme. Olha! Gente, adorei! Eu que não sou fã de delineador líquido, não tenho muita habilidade. Porque eu acho que é muito mais difícil pra lidar. Consegui fazer o delineado até que bonitinho, né, gente? Gostei! E ele é muito pigmentado e muito fácil de lidar. Assim que você aplica, ele já seca. Então não fica manchando, não fica escorregando aqui no olho. Acho que agora eu aprendo a fazer delineado com delineador líquido, né? E na embalagem ele não fala nada de ser a prova d'água, mas não custa testar, né? É, ele sai tudo com água. Mas pela qualidade que ele tem aqui, tá aprovado, né, gente? Cara, eu amei. É o produto mais amado até agora. E aí vamos para essa máscara de cílios aqui. E ela é de uma marca Party Star Cosmetics. Nunca vi na minha vida. Não fala absolutamente nada que efeito que ela dá. Vamos descobrir juntas. O valor dela tá R$10,50. Sem Curvex, porque não testamos com Curvex aqui no meio da Cris. E olha só como ficou os cílios com três camadas, gente. Eu achei que essa máscara alongou, mas não fez nada mais, né? Ela só alongou. Como não promete nada ali na embalagem, ok. Só que eu achei ela ainda muito líquida. A máscara tem esse problema, né? Ou você ama ou você não gosta na primeira usada. Não é uma coisa que eu não gostei, sabe? Porque esse fato dela ter alongado aqui, se eu passar uma outra máscara aqui da Volume, ok. Meus cílios ficam bons. Mas eu vou ver essa questão se ela realmente tá líquida porque tá nova. Ou se ela é assim mesmo. Se ela for assim mesmo, aí eu acho que vale a pena investir em outras máscaras, né? Tem muitas outras no mercado com esse mesmo valor que são melhores. Então depois eu conto pra vocês, tá? O que que resultou desses testes. Se ela foi aprovada ou não. Ah, meu Deus! Sabe por que eu estou assim, minha gente? Nesse exato momento, estamos com menos de 40 pessoas pra fazer 100 mil inscritos. Meu Deus! E eu tô aqui gravando vídeo. E eu não consigo me concentrar. Mas enfim, vamos para o próximo produto. É da Venas. Ele aqui na embalagem de CB Matte Blush. Eu escolhi essa corzinha aqui pra usar como contorno. Vou tentar, né? Vamos ver se vai dar certo. Gente, uma coisa dos produtos da Venas, eles são muito cheirosos. Mas é um cheiro de produto rico, assim, sabe? Ele vem com uma esponjinha, ó. Mas não vou usar. Ah, e o valor dele é R$11,50. Parece que deu, ó. Que eu tava procurando um contorno, assim, mais clarinho. Tá vendo? Bem pigmentado. Que eu só encostei o pincel. Gente, o cheiro é muito bom! Caraca! Da onde que é esses produtos, gente? Origem... 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 Não fala da onde que é. Mas, enfim, gente. Tá aprovado, ó. Deu pra fazer um contorno, assim, bem bonito. Ó. E aí, vou aproveitar ele aqui, ó. Pra usar como blush também. Só pra dar uma coradinha no rosto. Ai, amei! Olha que cor fofa! E assim como todos os outros produtos que eu usei dessa marca, esse blush também tá muito aprovado. E aí, de batom, hoje eu vou testar esse aqui, da marca Adversa, que é da coleção Mandanudes. O valor dele tá R$9,50. E a cor que eu escolhi foi a Cijoga. Ai, que lindo! Pigmentadíssimo. Bom, gente, mais um batom pra gente amar. Secou muito rápido. Ó. Não tá nada grudando, não tá me incomodando. A cor é maravilhosa. Olha isso! Fácil de aplicar, não fica manchando os lábios. Vou só ver a questão da durabilidade. Mas, até aqui, já cumpriu todos esses pontos. Já tá mais do que aprovado, né? E aí, qual foi o seu produto favorito do make da crise de hoje? Me conte aqui abaixo nos comentários, que eu tô muito curiosa pra saber. Me conte também do que vocês querem ver resenha primeiro, tá? Que eu corro aqui mostrar pra vocês. E assim, meu povo, voltei aqui pra mostrar pra vocês a durabilidade da maquiagem. Por que estamos assim? Porque completamos 100 mil inscritos no YouTube. Somos mais de 100 mil inscritos aqui no canal, cara. Eu tô evitando gritar, porque eu já quei tentando nessa casa aqui hoje. Consegui testar essa maquiagem à prova de choro. E vemos o quê? Que o rímel não é a prova d'água. O delineador escorreu um pouquinho também, mas eu já tinha mostrado pra vocês, né? Então é meio óbvio que ele iria sair. A base, por mais que ela deu uma escorrida no teste que a gente fez, ela não ficou feia, tá vendo? Só ficou estranho porque o rímel que bovou, né? Mas é isso, meu povo! Ai, eu tô muito, 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 muito feliz. Muito obrigada a cada um de vocês, viu? E é esse o vídeo de hoje, meus amores. Vocês gostaram? Não se esqueça de avaliar o vídeo aqui embaixo pra mim. Se inscrever no canal também, caso você seja novo por aqui. Me siga também nas redes sociais, que lá eu sempre estou papiando muito com vocês. Sempre deixo tudo linkadinho aqui abaixo no box de informações. Muito obrigada, Miss Biju, mais uma vez pela nossa parceria. E muito obrigada a vocês por terem assistido o vídeo de hoje, tá bom? Um super beijo e até o próximo. Tchau!